Quem tem câncer de mama pode tomar café? Vamos desvendar aí uma dúvida que muitas de vocês têm. Eu sou Carolina Monteiro, farmacêutica e especialista em oncologia e há mais de 10 anos eu ajudo mulheres com câncer de mama na redução das dores e dos efeitos colaterais do tratamento de forma segura. E já me segue aqui pra você não perder nada, porque eu posto aqui todos os dias. Então vamos lá, será se o café é amigo ou inimigo do tratamento do câncer de mama? E a resposta não é mera e simples assim. Ela vai depender de alguns pontos importantes, é o que vamos começar a falar aqui. E principalmente com relação aos componentes do café. Ele é rico, essa bebida é rica em antioxidantes e que pode trazer sim benefícios pra nossa saúde e não é diferente aí durante o seu tratamento do câncer de mama pra quem está consumindo. Mas quando a gente fala no tratamento mesmo do câncer de mama, uma coisa que chama a atenção, que a gente vai ter um foco maior é com relação à cafeína mesmo, né? Então pra algumas pessoas a cafeína ela pode sim ser um ponto de conforto, mas pra outras pode desencadear mais, né? Um processo de ansiedade, perturbar o sono e piorar fogacho, né? Então o que realmente vai importar é como o seu corpo, ele vai se comportar diante aí do consumo da bebida. Então observe quando você tomar o café, como que você reage, como é que o seu corpo fica, tá? Então será que você vai ter mais agitação, insônia, perceba isso, mais fogacho? E se isso acontecer, modere o consumo, reveja, utilize menos da cafeína, principalmente aí à noite, né? No final da tarde e à noite, reduza esse consumo, se possível até tire, se você perceber que está mesmo impactando no seu sono ou mesmo nos fogachos, mais picos de fogachos, por exemplo, durante a noite. E se você acha que essa informação ela pode ajudar mais mulheres, já compartilha esse vídeo. E se você acha que essa informação ela pode ajudar mais mulheres, já compartilha esse vídeo. E se você acha que essa informação ela pode ajudar mais mulheres, já compartilha esse vídeo. E se você acha que essa informação ela pode ajudar mais mulheres, já compartilha esse vídeo. E se você acha que essa informação ela pode ajudar mais mulheres, já compartilha esse vídeo.